Aí pessoal, coisas que você só encontra aqui em Natal, Rio Grande do Norte Olha só, o Bruno, nosso amigo aqui bonitão, de ácidos escuros e espelhados Ô Bruno, o que é isso aqui? Mostra pra nós Esse é a Seriguela, Caju Pera aí, a Seriguela, o Caju que é aqui da terra, gente Aqui é a terra do Cajueiro, aqui é o Cajueiro Pitangui, né? Pirangui Pirangui é só o maior Cajueiro do Brasil É o maior Cajueiro do Brasil Mas não é terra do Cajueiro não, aqui em Natal não Não é não Terra do Cajueiro é Petrolina, Ceará, Serra do Mel Ah é? Mas aqui eu vejo todo lugar que tem Pera de Cajueiro Mas não tem Cajueiro, pode ir lá fazer o seu YouTube e não vai ter Cajueiro Mostra pra mim o que mais você tá vendendo aí Isso aqui é o quê? Esse é o Cajá É o Cajalé o quê? Tem Cajú e Cajá, Cajá e Cajú Cajú e Cajá, nossa senhora, rapaz Seriguela e Pitomba Mas tu vende porque nós vimos você passar e agora você já apareceu com quase nada aqui É porque... Ó gente, aqui ó, coincidentemente tá chegando aqui o crepe sertanejo do Magal Você é o Cidinho de Magal, cara? Não É filho dele? Parece, parece, olha só Ó, esse crepe aí é do quê, cara? Carne de sol Carne de sol, queijo, mussarela, tomate e orégano Eita, nossa senhora, que coisa boa Natal, Rio Grande do Norte Tamo aí Pro Brasil e o mundo E o Malzão E a Serra, como que é? Morro do Careca, Ponta Negra Isso aí, gente